Que dia lindo. Eita poxa, que isso Turquia. Só estou pegando território. Mano, a Turquia fica pegando meu território toda hora. E eu não tenho força pra enfrentar ela. Mano. Ó que foi. Bora pegar território da Grécia? Tá maluco, é a Grécia, a gente não tem chance. Relaxa, a Turquia está do nosso lado. Então bora. Ó que vocês acham que estão fazendo. Pegando território. Então toma. Turquia ajuda a gente. Mano, você é inútil, você só sabe pegar. Território de países pequenos e depois. Você acha que está certo? Mano, eles estavam me invadindo e... E mais nada. Podem pegar território dele. Mano, eu já cansei disso. Agora chegou a hora da minha vingança. Eu te odeio. Eu te odeio mais. Obrigado, Grécia. De nada, Israel. Você pode me dar suas armas nuclear? Sim. Obrigado. Por que será que ele queria essas armas? E aí, calabreso. Adeus. Que isso, mano? Vingança. Agora vou dominar os outros. Sozinha eu não consigo derrotar a Turquia. Sozinha eu não consigo derrotar a Turquia. Então eu preciso de um aliado. Vaticano. O que? Você quer ser meu aliado? Ok, mais o que eu ganho por isso. Você não quer ir o território da Itália? Se você for meu aliado, eu te ajudo a derrotar a Itália. Ok. Vaticano, por favor, para. Não. Por favor, não. Argentina, você ficou sabendo das notícias? Sim, a Grécia e o Vaticano estão dominando a Europa. A gente tem que ficar atentos para a Grécia. Ou o Vaticano não dominar a gente. mas Adeusura. Eu vou deixar aqui. E aí